Bem, meu nome é Vinícius Costa de Enem, sou professor de História do Colégio Grafite, Nicarói, e o Enem, na verdade, é uma forma atual de tentar igualar todas as formas de avaliação do Brasil e criar qualquer tipo de desigualdade na forma em que qualquer tipo de universidade venha a agotar políticas regionais, estruturas, não é? Então ele tenta, na verdade, criar uma certa democracia dentro do estudo da própria avaliação do ensino médio brasileiro.